Olá! A todes, a todas e a todos. Sou o Cleis Catarina, arte-educador da Fábrica de Cultura da Brasilândia. Venham fazer o convite a toda a diversidade, a todes, a todas e a todos. Sim, a nossa trilha de figurino, adereço e maquiagem estão com inscrições abertas. Ocupe esse espaço. Esse espaço é nosso. A trilha de figurino é um local de pesquisa, prática e troca de saberes. Nesse ano, junto com o Projeto Espetáculo, vamos pesquisar as cantigas litúrgicas indígena e afro-brasileira. Vamos fortalecer a nossa identidade. Se inscreva, participe. Vamos estar juntos!